E a chefe do cartório eleitoral da 148ª zona da comarca de Januária, Ana Karina, fala da suspensão do atendimento da justiça eleitoral. Ouça. Como é de conhecimento da população de Januária e dos demais municípios que acompanham a nossa zona eleitoral, o atendimento do cartório eleitoral encontra-se suspenso. Então, nós não estamos atendendo eleitores pessoalmente. No entanto, a justiça eleitoral tem viabilizado o acesso ao serviço da justiça eleitoral por meio da internet. Então, nós estamos atendendo no momento as demandas consideradas urgentes, que são aquelas que têm prazos previstos no calendário eleitoral ou que colocam em risco algum direito dos eleitores. Os eleitores, eles enviam os requerimentos via e-mail ou WhatsApp do cartório. Nós analisamos a urgência daquela demanda para atender pela internet ou não. Ocorre que essa semana nós tivemos uma novidade. O calendário eleitoral, ele prevê no dia 6 de maio o fechamento do cadastro eleitoral. Então, depois desse dia, nenhuma operação pode ser realizada mais no sistema. Então, visando garantir o atendimento aos eleitores, né, dos serviços que são ofertados pela justiça eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral publicou hoje, dia 15, uma portaria conjunta que prevê o atendimento dos eleitores por meio da internet. Então, os eleitores terão acesso a todos os serviços da justiça eleitoral, alistamento, transferência, revisão, segunda via, todos os serviços o eleitor poderá realizar pela internet, por meio eletrônico. As orientações, elas ainda serão repassadas para os cartórios eleitorais. Então, nós pedimos que a população aguarde e assim que nós tivermos as instruções de como será feito esse atendimento, nós repassaremos para a população esses procedimentos. Outra questão que tem gerado muito questionamento é em relação às pendências eleitorais no CPF, daquelas pessoas que estão requerendo benefício emergencial. A Receita Federal, ela já declarou que vai regularizar todos os CPFs que contêm pendências eleitorais. Então, para aquelas pessoas que têm algum problema no título, seja cancelamento, seja uma suspensão, qualquer pendência no título eleitoral, não vai impedir que o benefício seja requerido. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, a pessoa deve procurar os canais de comunicação da Receita Federal, porque a justiça eleitoral, ela não tem o que fazer no momento.